Fala rapaziada, beleza aí com vocês, manos? Bom, espero que sim, hoje eu vou estar mostrando pra vocês as novas skins, tá bom? Que chegaram aí em uma oferta, primeiro chegou essa roleta especial aqui, que sinistra pra você pegar E essa oferta aqui, que oferece uma skinzinha mais uma pegada e 5 mil gemas Então olha só, vou mostrar aqui pra vocês a primeira skin, esse dragãozinho aqui que tá lá na oferta E essa é a skin especial que tá lá na roleta, tá bom galera? É o esqueletal do dragão E a pegada que vem também junto com aquele dragãozinho é essa daqui, ó Aquele dragãozinho lá chinês, acho que é japonês, não sei o que é isso daqui Mas então bora tá aí batendo uma gameplay com essas skins Vamos começar primeiro com essa daqui, esse dragãozinho aqui com essas pegadas Vamos colocar esse emote também, né galera, que ele combina bastante Então vamos colocar aqui, nossa emote, lugar do coração, que é o que eu menos uso Então agora, bora aí, tá, iniciando a parte, ah deixa eu escolher a animação Vou colocar essa aqui de, deixa eu ver Não, essa aqui é braba de agradecimento, vou colocar essa Então bora jogar uma partidinha aqui, bora ver o mapa aqui vai cair Galera, também só tá faltando 4 skins, né, da versão 44 pra chegar no jogo pra completar a coleção Eu não lembro quais são as 4, mas eu lembro de 3 Ah, I Love Skelet, tem também a Mialmer e a Mr. Invisible, acho que alguma coisa assim E galera, vamos aí tá, puxando a partidinha, tá bom? Aqui a gente vai falando por enquanto sobre essas teorias aí Que pode tá chegando uma ruleta aí Uma ruleta que tem a ver, tipo, um homem rosa, por exemplo Porque as 3 skins são rosas, aí eles podem fazer que nem a da ruleta egípcia, galera Que foi de 1%, essa porcentagem é bem baixa, que é um lixo, esses negócios As fichas de Istanbul nem tão sendo mais úteis no jogo, né Tipo, pra skin nova, essas coisas Só gema, e é um saco isso, mas enfim É o que a gente tem pra hoje Então, ó, tipo assim, o que que eu tava falando? Então pode ser aí que vem uma ruleta, tipo, com tema rosa aí das skins, né Porque as 3 são rosas E a outra, eu não lembro qual é, tá, galera Depois eu vou dar uma conferida aqui Mas aí, eu acho que eles vão lançar uma ruleta rosa E eu acho que vai ser a porcentagem bem baixa de chegar E com certeza vai custar gemas aí, tá, galera Então, a outra skin, eu esqueci, galera Depois eu vou ver aqui, deixa eu tentar lembrar É... Ah, galera, eu não lembro a outra skin Aí, mas eu acho que vai vir uma ruleta aí, tá bom Como sempre, né E se não vier a ruleta, o que que vai acontecer? Vai vir uma ruleta pra uma skin Ou vai lançar aquelas ofertas lá, sabe, da loja Que nem desse dragãozinho aqui que eu tô jogando Com certeza eles vão lançar oferta sim Ou ruleta, alguma coisa aí do tipo Vocês já podem colocar na sua cabeça Que vai demorar muito, eu acho, que agora Pra vir essas skins que o Istanbul Gass tá lançando E ruleta normal de ficha, gema aqui As ruletas... Ah, mas como assim, KGS? Já tem roleta de gema pra pegar as skins? Não, não é disso que eu tô falando Gema, tipo, no visual raro, no visual comum Eles colocarem Porque agora só tem skin antiga, tá ligado? Nessas roletas Então, eu acho que eles poderiam aí, né Tá também diminuindo o preço das roletas Que não é todo mundo que tem condição, né, galera Não é todo mundo Então, eu acho que eles deveriam pensar nisso também, né Mas, enfim Aí, é isso, galera, também, né Então, bora tentar qualificar aqui agora Vamos fazer uma bolinha aqui, bonitona Vamos meter esse emote aqui, ó Desse cartãozinho que é top Nossa, aqui tá chovendo, mano Aqui tá chovendo Aqui, tô ouvindo só barulhinho pela janela Mas, ó É isso aí, galera, tá? Provavelmente eles vão estar lançando aí uma roleta Ah, não, mano Vem a bula, velho Vem a bula Ah, já era Vou desistir Vou até não qualificar aqui Galera, olha só essa bula aqui Eu fiquei que tá fazendo uma bula aqui Que tá me chamando muita atenção Peraí É, basicamente isso Mas, eu acho que dessa marcação Esse negócio aqui Mas, ó, aí, ó Eu acho que essa aqui é uma nova bula Eu nunca vi alguém fazer, né Mas, comenta aí vocês, tá? Já postei um vídeo aí no canal Mostrando no TikTok também Se você não me segue no TikTok Segue lá que eu vou Ah, fomos eliminados já E eu vou estar mostrando pra vocês O link, tá bom? Quer dizer, o link não Vou deixar o link na descrição do meu TikTok Qualquer coisa O meu primeiro é o desafio.com O meu segundo é o KGS Kings Tá bom, galera? Que é o que eu posto vídeo de Istanbul Guys lá E também tô atrás de influência Na Istanbul Guys Acreditou que eu não vou conseguir Porque eu tenho Eu tenho menos de 18 anos lá Pros requisitos no Discord Tem que ter mais, né? Então, eu vou estar aí Mas, gente, eu vou começar a postar vídeo Pra ter visualização dessas coisas Se inscrever Inclusive, aí, você pode me ajudar? Não te custa nada Por favor, deixa o seu like Se inscreve aí no canal Por favor, mano Eu... 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 Eu que... E se fizer isso Se não fizer Deus te dê em dobro, tá bom? Se você não se inscreveu Eu desejo um bom pra você também Pra você ter muitos inscritos Se você se inscrever Eu também te agradeço Que Deus te dê em dobro E é isso, galera Eu agradeço a vocês aí Por terem me ajudando Vendo aí meus conteúdos Né? E é isso, galera Eu tô aqui trazendo o máximo de vídeo possível Que eu consigo Esse vídeo aqui Eu tô, tipo Tô editando aqui Eu vou editar Depois que eu fizer ele E, galera Espero que vocês gostem E deixe seu like, tá bom? Ai, não, não Eu vou cair aqui Ah, consegui escapar E se você Aí você deixa o like aí, tá bom? Se quiser Aí você não tá agradecido É nóis, galerinha Olha esses botecos aqui da Garena Só chegou agora Esses botequinhos da Garena Eu, hein? Eu vou é passar aqui Porque senão eu vou ficar de fora Esse pinguim aqui me seguindo Eu vou passar Ah, toma essa rasteira Seu coelhinho Coelhinho da Páscoa Toma Ai Vou qualificar Quase que eu fiquei pra fora Ih, ela costada Ficou pra fora Bora aqui pro Hot Wheels Galera Eu amo esse mapa Aqui Eu não erro Aqui Eu não perco Nem a pau Que eu vou perder aqui Vamos já ficar aqui, ó Que aqui Eu acho que é melhor Aí você vem E tenta o máximo Pra não tomar Block das pessoas Aí dá um dash dupla aqui Aí Ai, mano Esse boxeador Me deu a rasteira Eu vou tentar matar ele Toma pra você Fica pra trás aí Ah, não, mano O pinguim me deu o Block Vou jogar uma banana nele Ah, não foi Meu Deus Tomara que a gente pegue um carro bom Mano A maioria das vezes Quando Mano É difícil tirar o carro azul Ou eu tiro Esse preto aqui Ou eu tiro o vermelho São os piores carros Os dois piores são O preto e o vermelho E os melhores são O azul e o branco Na moral Tipo Pelo amor de Deus Esse carro aqui é muito nerd Olha isso Eu só tô em primeiro Porque o pai é habilidoso O pai é habilidoso Não é sorte não É habilidade Mas tipo assim, galera Meu Deus Esse carro aqui é horrível Na moral Se fosse o azul Já tinha chego Faz tempo Tempão mesmo Tô falando de horas Tô brincando Alguns segundos Mas já é diferença, né Se fosse uma final Não importa Pode ser por milésimos De segundos Milésimos De diferença Um milésimo A pessoa que fez Um milésimo Antes de você Ela ganha Ah, não Ah, não Os tambogais Olha isso Só porque a final Ficou o ping Justo na final E a minha internet Tá boa, galera A internet tá boa E olha isso Tá oscilando Ah, não Quer ver que eu vou cair aqui? Quer ver? Quer ver? Ah, não caí Caí sim Meu Deus Ficou como se fosse Que nasceu uma parede Tá ligado? Nossa, mano Já era Eu vou perder aqui Meu ping me atrapalhou Ai, meu ping me atrapalhou Que que é isso Pra que eu usei isso Com KGS e APG, mano Que que é isso? Pra que? Que maldade Olha o alienzinho rosa Vai ganhar Dropa aí Meu filho Dropa aí Não Ah, já era Mesmo se não derrubar Se o boxeador ali Ia ganhar Agora vamos bater Uma gameplay aí Com o Esqueletal Dragon Beleza, galera Que esse novo especial aqui Que tava na beta 044 Ela finalmente chegou Eu pensava que ela ia chegar Só na 045 Tá ligado? E eu também queria Que a banana dourasse Viesse pro jogo, né, mano Pelo amor de Deus Tipo Ela poderia Vim pro jogo, né, mano Poxa Ela já veio lá No evento Só que não é todo mundo Foram menos de mil pessoas Mil pessoas Acho que menos Menos de mil pessoas E olha lá Que tem essa skin Agora bora bater A gameplay aqui Que eu tô em busca também Das 1400 coroas Eu tô com 1397, galera 1397 Então bora lá Que se não pegar Nesse vídeo aqui Ou eu pego em outro vídeo Ou no outro vídeo Já vou tá, tá, galera Que eu jogo Os tamborais aí, tá bom? Eu fico aí E se vocês quiserem Me adicionar Na sua lista de amigos Eu vou deixar O link O meu nome Na descrição do vídeo Tá bom? E é isso, galera E é isso aí Então bora aqui Tá voltando No assunto E tipo Comenta aí embaixo A skin Eu vou fazer uma enquete Pra vocês votarem Vota aí bastante Que eu vou fazer uma enquete Qual a skin Que você achou mais bonita A do Esqueletal Dragon Ou a do Nian Beast Tá bom? Aí vocês vão votar aí Tá bom, galera? Aí vocês falam Qual a skin Que você achou mais bonita Ou pra facilitar Vocês podem comentar aí Nos comentários Tá bom? Que eu vou tá lendo todinho Os que foram possíveis Eu vou dar um coraçãozinho aí Ou até uma curtinha Então bora lá Joder esse duplo aqui Fazer a bolinha Duplo aqui Vou dar um soco Nesse ninja Toma Tchau Vai pro vó De boa viagem Já vou me qualificar Aqui em primeiro Vou parar pra dar um soco Toma Esse foi um bombadinho Tropa Não foi daqueles Fortões não Mas foi um bombado Tá ali Gado, mano Foi um bombado Vamos aqui Bombardement É um mapa que Assim Antes eu tinha muito azar Porque a bomba não pegava Mas hoje Eu tô muito bom Aí, galera Fui mal aí Toma essa rasteira aqui Toma Pra ficar mais esperto Deixa eu ver aqui Vou ficar na minha Vou dar um soco aqui Vou dar um socão Toma Isso Vai, 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 vai Ih, ele morreu Agora Faltam três Pra ser eliminado Estudei rasteira aqui Em todo mundo Praticamente Vamos ficar aqui no meio Que o negócio Tá ficando apertado Vamos ver Eu vou ficar aqui Pra ver se alguém Vem me derrubar Eu vou lá Dar um dash duplo Aí, ó Toma pra você Toma Isso, cai, cai, cai Ai, quase Quase que eu caio Não foi nem ele Ó Esses caras Toma Ai, quase que Bora aqui Hot Wheels Sou muito bom nesse mapa Duvida ou perder Aposto um milhão de reais Com vocês Se eu ganhar Vocês me devem um milhão No pix E se eu ganhar Eu devo a vocês um milhão Aí, já era, galera Aqui é um milhão Vou comprar um monte de coisa Vou comprar Ai, Maria Vou comprar Nossa Eu vou ficar Um Elon Musk Tá brincando Um Elon Musk Nossa, Maria Mas, ó Tá, galera Só pode ir fazendo pix aí, tá O número do meu pix É Nem eu sei Mas pode fazer o pix aí Tá ligado Já tô aqui em primeiro lugar Já era aqui Já tô milionário E não é só um milhão, né, gente Porque vai ter mais uma pessoa Que vai assistir esse vídeo Tá ligado, mano Vamos aqui Que eu vou ganhar Essa partida Pra ficar bonita Olha aí Eu ganhei Já que eu ganhei Passei do desnecessário E pronto Ganhei Vamos aqui Olha que anima Pera aí Olha que animação bonita Essa aqui combina Olha só que skin braba, mano Faltam duas coroas Bora Ó, vou mostrar aqui Pra você que não viu A roleta que você pega Tá bom Essa daqui É a roleta especial Sinistra E ela custa 110 gemas Cada giro E pra você pegar O Dragon's Game É nesse pacote ali Tá bom, galera Que eu acabei de mostrar Naquele pacote Então Esse foi o vídeo de hoje Tá, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Comente aí se você gostou Se inscreve no canal E é isso, galera Eu amo vocês aí, beleza Mas Tipo assim Essas foram as skins novas aqui E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí Aí eu vou abrir a enquete Pra vocês botarem Qual você gostou mais E é isso Fui Tá aí A link na descrição Do Cervo da Cajés Também, hein É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis